A gravidez gera profundas modificações para suportar o crescimento e o desenvolvimento fetal. Elas se iniciam já na fertilização e percorrem por todo o período gestacional. E apesar de comuns e do nosso corpo humano estar preparado para recebê-las, algumas alterações podem indicar fatores de risco e algumas outras podem até mascarar diferentes alterações que o nosso corpo humano pode estar escondendo. Por esta razão, é tão importante realizar o pré-natal adequado ao longo de toda a sua gestação. E se possível, ter uma equipe multidisciplinar para te acompanhar neste período. E a fisioterapia obstétrica e pélvica pode e muito te ajudar a acompanhar em muitas coisas ao longo da gravidez. Vem comigo que nas próximas semanas iremos falar um pouquinho mais sobre alterações, comportamentos e muito mais sobre a fisioterapia no período gestacional e tudo que nós podemos te oferecer. Fique ligada no quadro Prevenção e Saúde do Correio Inoguerense, toda quarta-feira. Fique ligada no quadro Prevenção e Saúde do Correio Inoguerense, toda quarta-feira.